A previsão para o aumento das instabilidades em boa parte do Mato Piba, a chuva tem contribuído bastante para as lavouras do interior do Nordeste e a gente tem chance de chuva mais forte em parte do sul do Maranhão, sul do Piauí e parte do extremo oeste da Bahia. Nestas áreas o volume pode ultrapassar dos 30 milímetros até o dia 18 de janeiro.